Como vocês sabem, aqui em Minecraft Super, eu ainda não tenho uma casa. Mas, ironicamente, eu vou ser o primeiro a ter uma singularidade. Hoje a gente vai fazer a primeira singularidade do servidor ainda hoje. Mas, voltando pro assunto da casa, eu não tenho casa. E eu não tenho onde guardar meus itens. Tudo que eu tenho é esta mochilinha aqui. E ela já tá meio lotada. Foi aí que eu tive uma ideia. Vou pegar um diamante, um baú. E, por sinal, eu tinha deixado uma fornalha aqui ontem. Os caras tão roubando fornalha aqui no servidor. Por sinal, aqui é armadura feia, né? Deixa eu esconder ela aqui, ó. Bem melhor, né? Vou fazer uma fornalhinha. Vamos esquentar um ourinho. Pega o ouro. E agora é bem fácil. Pega o tábua e coloca aqui em tudo. Pepita de ouro, diamante e barra de ouro. Com isso, eu tenho um pet de baú duplo. Mas, como vocês sabem, os pets têm que se alimentar. Como, por exemplo, o meu pet ocelote. Que ele come bacalhau assado. Mas, imagina um baú portátil, que vai ser o meu pet baú, se ele ficar com fome. Eu vou perder tudo que eu tenho nele. Então, eu tenho uma ideia. Se eu pegar um diamante e uma terra, eu vou ter pepitas de diamante. Vou colocar as pepitas aqui. E o baú aqui. E agora, ele não sente fome. Deixa eu testar. Caraca! É gigante o baú. Bom, temos mais espaço agora. Será que dá pra eu ter mais de um deles? Tá, eu fiz mais um aqui. Vamos ver se vai funcionar. É. Cada um é cada um. Bom, por enquanto eu vou usar assim, mas depois eu posso renomear. E eu até queria aproveitar pra gente fazer um pet de fornalha. Mas eu não tenho mais diamante. O que, honestamente, nem é um problema hoje, já que o nosso trabalho vai ser minerar. E muito. Antes de começar a minerar, eu queria parar e arrumar um localzinho pra chamar de meu. Por mais que eu tenha alguns pets de baú e a minha mochila. Como eu ainda não tenho como fazer todos os pets. Fornalha, bigorna, cama, casa, etc. Eu acho que seria uma ideia legal. Eu morar aqui perto do spawn. O spawn é bem aqui. E essa floresta, eu achei ela tão da hora. Boa tarde, tudo bom? Eu vou dar uma pensada por aqui, ó. É um local seguro. Tem caçador de vampiro. E bastante árvore, o que dá bastante espaço pra coletar itens. E tem uma placa falando que os dinos moram aqui. Vai ser legal ter vizinhos. Mas eu quero fazer uma casa diferente do que eu faço normalmente. Mais ou menos aqui. Eu quero morar dentro da montanha. Faz muitas séries que eu não faço isso. Obviamente, eu vou fazer castelo, megabase, umas coisas super legais depois. Mas agora, eu quero morar aqui. Salvei as coordenadas de lá, porém, ainda não consigo fazer uma moradia. Porque pra fazer uma casa, eu preciso de porta, árvore e outros blocos. E é que eu não vou usar essa madeira feia. Vamos achar mais da orinha e vamos fazer a nossa casa. E ó, pinheiro é bem legal. Mas... Tadinho dos herdeão, né? Não vou roubar eles, não. Achei uma legal. Eu tô vendo uma da hora. Ali. Ao primeiro olhar, pode parecer uma árvore meio porcaria, mas... Olha a descascada. E olha as tabas que da hora. Nossa, vai ser de coqueiro. Deixa eu quebrar esse daqui. Esse daqui. Boa tarde. E esse último daqui. Eu vou tentar achar mais um pouquinho, porque eu não sei se essa quantia é o suficiente. Olha só, bem ali tem mais. Vamos pegar. Ó, por sinal, que sorte. Pra quem não sabe, isso daqui é um obelisco de teleporte. Deixa eu ver se tem dono. Não tem. Com ele, a gente pode literalmente teleportar o principal do servidor pra nossa casa. Eita, caí. E onde mais chegar o obelisco. Ao longo da série, vocês vão ver que isso aqui é bem importante. Enfim. Pega mais árvore. Ó o coco. Tome. Pega mais um aqui. E obviamente, vamos replantar as árvores. E o bom disso é que além de replantar as árvores, a gente vai poder plantar mais ainda perto da nossa casa. E olé, Phantom. Enfim, vamos lá pra nossa nova casa. Mudei de ideia. Eu não quero mais morar aqui. É porque nessa mesma montanha, se a gente seguir em direção aqui pro lado, eu achei uma parte bem mais legal dessa montanha que me deu muita mais vontade de morar. Ó, e é literalmente do ladinho mesmo. É bem aqui, ao outro lado da mesma montanha. Eu vou ter que tirar essas três árvores aqui, mas se eu tirar toda essa terra aqui, ó. Ó que bonitinho que fica. Bom, deixa eu começar a trabalhar pra vocês entenderem. Meu primeiro plano é que tem o arco de pedregulho, nossa porta de árvore de coco, escada. Tá, terminei. Eu tentei fazer algo simples, mas bonitinho. Se liga. Ó que legal que ficou. Tem uma plaquinha falando aqui na minha casa. E é literalmente uma entrada de montanha. Bem simples. Casinha da caverna bonitinha. E dá pra testar descascar essas árvores, mas eu acho que não. Eu só queria que a grama espalhasse, mas eu não sei se vai demorar ou o quê. Enfim, nossa entradinha de casa de montanha. Vou pegar esses bloquinhos que eu não vou usar mais. E agora vamos abrir um espaço aqui na caverna. Porque querendo ou não, eu nunca vi nenhum bloco ainda pra onde a gente vai morar. Mas agora é isso. A gente vai quebrar aqui, vai expandir o local. E a gente tem que decorar aqui também. Mas não agora. Por enquanto vamos só arrumar o terreno mesmo. Acho que esse espaço aqui é mais do que o suficiente. Tem a nossa portinha. Dá pra ver a luz do sol. Tudo bonitinho. E maneirinho. O que é aquilo? Ó o vampiro. Uma tocha aqui. E aqui está a nossa casa na montanha. Vai chamar de casa na montanha ou casa na caverna? Porque ainda é uma montanha, mas é uma caverna. Vai ser casita na caverna. Afinal, eu quero ter mais casas depois. Aqui vai dar pra gente plantar algumas coisas. Teleportar pra cá ou pro spawn. E aos poucos a gente vai organizando aqui. Por enquanto, o que eu estou em mente é simplesmente esvaziar os nossos pets de baú. Pois como hoje nós vamos fazer uma singularidade. Eu preciso de espaço pra guardar as pedras. Vou deixar esses ferros aqui esquentando. Fazer mais pães. E agora faltam poucas coisas pra gente poder fazer a primeira singularidade. Uma das dificuldades é caverna. Na caverna é escuro e perigoso. Se eu poder enxergar, vai ser bem mais fácil. E é pra isso que eu tenho ele. O pet ocelote. Que me dá visão noturna. O problema é que ele precisa comer. E ele come bacalhau cozido. Então seria uma boa eu arrumar mais comida pra ele. E já que o nosso machado tá pra quebrar, eu fiz uma espada. Agora, pelo amor de Deus, né cara? Nós vai ter que aqui achar os peixes. Eu até conditei fazer uma vara de pesca. Mas a real é que eu não tenho os itens pra isso. Opa, meu mano, tranquilidade? Tu viu algum sarmão? Tu viu algum bacalhau? Não? Então beleza, boa tarde, viu? Aqui querendo ou não, não é chutando qualquer árvore que você vai achar bacalhau, né? Tem que ter um pouco de sorte. Aí vai que eles sabiam. Por sinal, você sabia que Minecraft Super 2... Pelo amor de Deus, cara. Todo respeito. Mas tá saindo todo dia no canal. Pô, eu acho que isso merece demais que você se inscreva. E deixe um gostei pra não perder nenhum dos episódios. Ah, e também lembra de passar no meu canal de jogos que eu posto vídeo todo dia com a minha câmera, pra você ver meu roxinho. Tá aqui na descrição também e no comentário fixado. Eu consegui um peixe só nadando. Como? Opa, e aí galera, a sua vida? Uh, legal! Achamos um arco, batata e uns blocos aqui todos. Tem mais um baú aqui nesse barco abandonado aqui naufragado, mas eu tinha que recuperar o fôlego. Deixa eu ver o que tem aqui, pelo amor de Deus. Ah, só a porcaria? Não, não é todo mal, vai. Tem uma pia no tesouro. De acordo com o mapa, é nesta direção aqui. Só que parece que eu tô bem longe, na real. O que será que tem lá? Bom, vou aproveitando o caminho pra pegar um pouco de madeira, pra gente poder fazer mais combustível pra fornalha. Ih, quebrou o machado. Esse combustível, que agora vai ter que ser minha mão que vai pegar, tome. Nós vamos esquentar os peixinhos pro nosso pet poder comer. E como um bom lajota PVP que eu sou, tem uma flor roxa que ela vai pegar, uma roxa é a melhor cor de todas. Nossa, que sorte! Carvãozinho, pedra, já lanço a bancada de trabalho e vamos esquentar os peixinhos. Que isso? Pera aí! Não! Pelo amor de Deus! O que que foi? Mano, tá? Pera aí! Eu só queria voltar meu vídeo! Olha, ele tá vindo de novo, olha. Ele tá vindo de novo, é forgado. Mano, eu só queria voltar meu vídeo e explicar pra vocês que a gente tá pertinho da localização do mapa. É por ali, mas enquanto esse negócio... Feio! 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 Sai de perto! Ai! Enquanto esse largar que o gigante estiver aqui, não dá pra ir pra cima. Vou tentar ser rápido aqui, hein? Eu tava vendo o mapa e é exatamente... Não, 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 não! Ali tinha outro chefão. Toma o mapa, taca o chefão pra você, pelo amor de Deus. Mano, eu tava andando pra casa e tem um nomezinho ali, aumente e a... Mano, que que... Pelo amor de Deus, cara, o que que é isso aqui? Matem, tem um trator, trator não, como que é o nome? Tem um ali com o avião, pelo amor de Deus, cara, por que tem um ali? Gê, tudo bem? Por que você trouxe o trator ali em casa, cara? Não, trator, não, uma geladeira, duas portas com ele. Não, eu tô sempre me zoando com minhas coisas. Mas enfim, eu bati o avião ali e aí eu descobri que aqui é sua casa. Eu tô morando aqui, o que você achou da minha casa totalmente não casa? Ah, eu achei simpático, tá bem decoradinho aqui, tá meio vazio por dentro, mas já tem uns itens, já tem uma cama roxa. Simpático, simpático, esse foi o melhor item de falar feio, na sua opinião? Não, eu achei muito simpático a casinha na frente, eu gostei da cama, posso levar? Obrigado, viu? Eu vou ficar com o avião, então. Não, 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 eu devolvo a cama, tá aqui. Não, não, a minha cama, pelo amor de Deus, cara. E você, você tá morando aonde? Ah, eu ainda não tenho um lugar, mas eu tô indo pra uma ilha, pro... Eu não sei qual lado, eu acho que é pra lá. Hum, da hora, da hora, da hora, então. Só uma pergunta importante, você já fez alguma singularidade? O painel lá tava vazio quando eu saí do centro, lá da cidade. Ah, então, Zé, eu tento fazer agora, bota a fé. Ô, louco, então, basicamente, se você fizer agora, vai ser a primeira. Minha vida vai ser pronta, quero ver. Eu vou fazer a de bloco de nederito hoje. Tô zoando, pelo amor de Deus, cara. O árvore, o árvore, o... Aconteceu alguma coisa com ele, alguém bateu na cabeça dele ou árvore? Não, eu vou fazer de uma coisa que tá à sua volta, tenta adivinhar. Hum, ar? Dá pra fazer singularidade de ar? Tem que ver de novo. Madeira, corre. Corre, árvore, ele vai fazer singularidade de você. Vocês sabem que não adianta você falar com a árvore, eu vou fazer de pedra. De pedra? É, a pedra também eu acho que não fala, mas eu acho interessante. Será que é fácil? Bom, não porque eu vou pegar minha picareta de madeira. Hum, interessante. Pô, eu vou embora aqui com minha pasta de diamante. Eu também tenho de diamante, é porque eu não quero usar só, mas é bom saber que você joga na cara que você tem dinheiro aos outros não, viu, desumilde? Pelo amor de Deus, o cara jogou na cara que eu tinha uma picareta e eu não, sorte que eu tinha também. De qualquer forma, a gente pegou bastante tralha no caminho, eu vou guardar tudo, vou fazer um machadinho de ferro novo e o próximo passo meu vai ser naquela vila que tem aqui do lado de casa, lembra? Ele vai conseguir ou vai afundar? Conseguiu? Eu queria ter visto que quando fica muito longe descarrega. Enfim, o meu trabalho agora aqui é nesta vila. Eu tenho que achar os baús dela, se tiver algum ainda, para pegar esmeralda e roubar aquele treco de fazer poção. Se não tiver nessa vila, tem uma outra vila que perde, então tá de boas. Pronto, achei outra vila, sendo que tá meio carburando, mas é outra vila sim. E agora eu vou dar uma olhada em todos os baús que tem nas casas aqui debaixo de cima e ver quantas esmeraldas eu consigo. Ó, já conseguimos sete esmeraldas nessa vila aqui, e por que tem uma placa aqui? Bom, achamos o treco de fazer poção também, pega ele, e o próximo passo é simples e complicado, é lá no spawn. Bom, o que eu quero aqui no spawn é exatamente isto, um portal. E aqui no Nether o nosso único trabalho, na real tem dois trabalhos. Um é não morrer, então tá. Ah, pelo amor de Deus! E o outro trabalho é achar blaze. Deixa eu pegar uns bloquinhos, peraí. Pronto, agora vamos tentar achar um blaze. O bom dos mods é que tem algum mod que ajuda a fazer essas pontes. Eu até que sou bom em fazer ponte, mas se fica mais fácil, só não vou reclamar, né? Ó, dá pra até colocar bloco embaixo assim, ó, bem prático, né? Bom, agora é andar por aqui e tentar achar blaze. Porém, aqui no Nether eu vou desabilitar o nosso patch, porque a visão noturna aqui no Nether é horrível, deixa tudo rosa. Assim é melhor. Agora eu vou continuar andando. Eita, o que foi isso? Calma. Ah, tem mais, cara, não, 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 não. Não! Só porque eu achei a fortaleza. Bom, vou correr deles porque eu consegui achar uma fortaleza. Eu tava tentando falar isso, mas não tava dando. E agora é fácil, eu só tenho que achar um blaze, acabamos de achar, você tem que derrotar um blaze. Agora eu vou derrotar agora já. Pegamos a vara de blaze. E agora que eu já voltei pra nossa casa, vamos pra última etapa da nossa missão. Que é pegar um balde da água e um pouquinho de areia. Pra nossa alegria, a areia é bem fácil de pegar, se liga. Foi meio pack. Vamos pra casa. Pronto. Os vidros estão esquentados. Vamos fazer agora vários frasquinhos. Coloca uma grinha aqui e vamos encher todos eles. E agora as coisas vão ficar legais. Vamos fazer um altar de poções. Pode blaze aqui. Garrafa da água. E esmeralda. Faltou fungo do nether. Pelo menos eu sei onde tem uma fortaleza. Prontinho. Agora coloca ele aqui. Esmeralda. E com isso temos uma poção de pressa. Mas se eu colocar uma red story, ela vira uma poção de pressa 2. Vou fazer mais algumas. E aí vamos começar a mineração. E agora que temos tudo em mãos, podemos finalmente... Oxe. Tem um ângulo que a gente olha que bugla, que legal. Bom, podemos finalmente pegar a nossa singularidade de pedra utilizando picareta de madeira. O primeiro passo é fazer um graveto, uma bancada de trabalho e colocar o graveto nela. Porque com isso nós temos uma bancada de trabalho portátil. Agora eu faço nossa pequeninha de madeira. Pronto. Fiz várias. Literalmente várias. Agora eu tomo uma poção de pressa. E vamos começar a quebrar pedra. Tá, isso aqui vai demorar bastante. Muito. Isso com certeza vale o gostei. Deixa eu fazer essa descida aqui com 3 de altura para ficar um pouco melhor. O rolê é que depois que essa poção acabar, tudo vai ficar melhor. Porque as próximas poções são de pressa 2. Então elas são um pouco mais rápidas. Ó, mas nem demora tanto. Eu já peguei quase um pack e eu só preciso de 27. Não vai ser tão difícil quanto eu imaginava. Ou será que vai? É porque agora vai faltar 26 packs. Daqui uns 10 minutos ainda vai faltar uns 23 packs. Tá, talvez eu esteja me arrependendo. Nem ferrando. A primeira picareta quebrou e nem um pack sequer consegui. Meu Deus. Teoricamente eu vou usar umas 29 picaretas nessa brincadeira então. Ainda bem que eu enchi minha mochila. Tá, aqui virou uma área de água. Então eu vou começar a ir para o lado agora. Ah, o fato curioso é que todo o carvão que eu vou utilizar para esquentar essas pedras também que eu vou precisar, eu vou pegar com a picareta de madeira também. E pelas minhas contas eu vou precisar de 4 packs de carvão. Mas ó, já temos 18. Eu preciso encher tudo isso daqui de pedra e quase tudo isso daqui de carvão. Por sinal, vamos começar a usar as poções de pressa 2. Opa, quebrei aquele diamante uma aqui. Vou jogar fora. Até tirei ela daqui de perto para não ter problema. E vamos continuar. Tá um pouquinho mais rápido pelo menos. Assim, não mudou muita coisa, mas... Melhor do que nada, né? E como vocês podem ver, eu passei um bom tempo apenas quebrando blocos. E estamos chegando a algo. Mas do fundo do coração, isso merece demais o gostei. E que você se inscreva. Olha, estamos indo bem na nossa mineração, como vocês viram nos trechos acelerados do vídeo. E eu acho que quebrando essas duas picaretas aqui vai ser o suficiente. O problema é que eu não arrumei carvão. Tentei quebrar um pouco para cima também nos telhados em alguns momentos, mas literalmente não estou achando carvão. Aí eu não sei qual é a melhor alternativa para a gente conseguir os carvão para cá. Se vai ser tipo olhando numa ravina, se vai ser quebrando árvore ou o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou acabar fazendo um machado de madeira e vou quebrar árvore. Porque querendo ou não, com quatro packs de árvore, eu já faço uns quatro packs de carvão tranquilamente. Então eu vou ter resolvido mais um dos problemas de uma forma rápida, fácil e eficiente. De qualquer forma, eu estou quase quebrando mais uma das minhas picaretas. Eu quero ver quantas pedras faltam, mas... Opa, quebrou uma com essa aqui, vai para lá. Bom, de qualquer forma, acho que está acabando o efeito da poção aqui. Deixa eu pegar o nosso baú e vamos ver. E ó, para vocês terem ideia, nem subiu a quantia de carvão. É só encher mais esses dois aqui e GG. Quem diria, hein? Segundo episódio, estamos fazendo a primeira singularidade de todas. E a primeira nossa também, o que é muito importante para fazer a nossa parte para o Avaricha. Definitivamente, depois desse episódio aqui, eu vou atrás de ferramentas melhores. Já quero dar uma melhoradinha na nossa base, fazer armaduras. Tem várias coisas que eu estava pensando que realmente já estão fazendo falta para a gente. Também quero logo, logo iniciar mais os nossos outros mods. Eu estou usando bastante mod dos pets agora no começo, sendo bem útil. Mas tem outros mods nossos que vai ser bem prático se a gente tiver acesso a eles logo. Vou cavar um pouquinho para cima só para ver se vem carvão. Não, não, não. Opa! Quebrei uma errada. Só jogar uma foto. Pronto. Tá, ainda falta um pouco, mas eu tenho picareta. Então tá tranquilo. Nossa, é pior que sem as poções demora tanto saudade da poção. Ainda bem que eu fui inteligente e eu fiz ela. Se eu não tivesse feito, eu com certeza ia ter desistido ou utilizado outra picareta. Não ia dar para fazer esse desafio. Eu já estou o maior tempão quebrando os blocos aqui. Esse vídeo não ia ser nunca se fosse sem. Mas terminamos. Fiz alguns machados também. E agora vamos quebrar alguma dessas árvores gigantes. Só que vamos pegar um pouco mais longe de casa. Ó, mas na moralzinha, pelo amor de Deus. Eu falei que eu ia pegar as pedras da picareta de madeira. Isso aqui eu vou usar o mod. Prontinho. Temos o suficiente. Pô, já estou uns 3 dias e a grama não espalhou para esse bloco aqui. Eu vou colocar uma tocha aqui para ajudar. De qualquer forma, deixa eu pegar os nossos 40 carbões aqui. Coloca eles aqui. E vamos esquentar todas essas árvores. Para fazer mais carbão vegetal. Também fiz mais fornalhas. E agora a gente vai ter que esquentar 27 packs de pedra. 3 já está esquentando. Faltam 25. Isso aqui é melhor eu voltar quando eu terminar. Atenção. Eu tenho duas notícias importantes. A primeira é que temos todas as pedras para fazer a singularidade. Na real, deixa eu até limpar o meu inventário para colocar todas elas aqui. Pronto. E a segunda notícia é que mesmo depois de todo esse tempo, a grama não passou para cá. Sei lá, eu estou agoniado, eu vou quebrar e colocar essa terra aqui só para ver se muda. Enfim, vamos aqui no obelisco. Vamos para o spawn. E finalmente vamos fazer a primeira singularidade de Minecraft Super 2. É só colocar todas as pedras aqui e esperar. Demora um pouquinho. Enquanto isso eu vou buscar mais uma coisinha. Prontinho, se passou um tempo. E finalmente a primeira singularidade está pronta. Singularidade traço pedra. E olha, vamos até uma conquista. Deixa eu renomear ela. E colocar o meu nome. Agora eu só tenho que descobrir aonde ela está daqui. Bem aqui no topo, a segunda. E voilá. Singularidade pedra LGGJ. E essa é só a primeira de 81 singularidades que vamos fazer ao longo dessa série. Agora, vamos atrás de itens melhores. Enquanto isso, você aí clica na tela para ver o vídeo do meu outro canal. Ou para ver mais episódios dessa série linda. Tchau. Tchau. Tchau.